Oi minha gente, vou começar um vlog pra vocês hoje aqui no centro da cidade da minha cidade ó, centro da cidade da minha cidade estamos aqui no pier e como vocês podem ver, as pessoas assim são desprovidas de dinheiro como vocês podem ver aqui, todas desprovidas, dá até pena, né minha gente? dá até pena das pessoas que tem esses automóveis, né? não sei se eu falo automóveis ou o que eu falo automóveis náuticos, enfim, vou começar um vlog, então se vocês quiserem acompanhar o dia de hoje comigo e com o Mamacito e o Papacito, continua assistindo o vídeo! Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Papacito, pusticito! Ok, nós vamos passear aqui por aqui hoje vou mostrar vários lugares, se vocês lembram, quem tá chegando agora no meu canal não sabe, então eu vou mostrar mas quem tá já inscrito no meu canal, viu um dia que eu fui com o Rodrigo comer lá nos food trucks vocês lembram que eu mostrei pra vocês? acho que nós vamos lá hoje de novo, tá? então, e vamos fazer outra... gente, olha a pobreza me dá até dó na pobreza é essa pobreza toda que me consola morando aqui onde estou né? tá bom? então tá, vamos lá vamos se divertir hoje gente, hoje é dia de história essa pessoa é Dom Cristiano de Luna e ele que descobriu Pensacola então graças a ele que esta cidade na roça existe na roça? certo graças a ele estamos aqui sem maces sem maces aqui mudou a realidade aqui é história pura é o centro histórico aqui é a praia é a praia e a história não tem maces não tem maces porque ele colonizou e esqueceu de dizer que queria maces nem precisa de maces precisa não tem Nordstrom não tem coxinha não entendeu? nem brigadeiro, nem pão de peixe graças a Deus entendeu? então esta pessoa querida foi a pessoa que colonizou o Pensacola tá bom minha gente? aqui é um marco então vou andar aqui pra vocês ó, tá tudo escrito tá vendo? dá pra vocês verem as anotações as datas os nomes e tal mas isto é um trabalho para Rodrigo Rodrigo é melhor do que eu nessas coisas mas é interessante que faz um eco aqui gente faz eco agora eu vou mostrar pra vocês é Plaza de Luna é esse lugar onde a gente tá e aqui atrás fica o pier onde os os navios cargueiros eles despacham as coisas eu acho que também os navios mercantes da marinha tal porque aqui é uma cidade militar né? como eu falei pra vocês eu não tenho certeza se vem algum navio pra cá eu acho que sim mas aqui tem os navios cargueiros tem uma pessoa andando lá em cima não sei se vai dar pra vocês verem mas é muito interessante eu gosto bastante de mostrar também cultura para vocês não só comprinhas apesar dessa pessoa né? não ter trazido maces para cá está tudo certo vamos continuar o nosso passeio de hoje divirtam-se comigo porque tá se divertindo? a gente tá se divertindo tá se divertindo ah, você gostou sim a história é muito interessante sim sim não maces muito interessante gente agora a gente tá indo ali ó no food truck que eu já mostrei pra vocês da outra vez a gente vai comer alguma coisa estamos esperando fechar o farol para atravessar porque aqui tem que esperar o farol fechar para atravessar eu já apertei o botão tá bom? vamos, vamos, vamos minha mãe falou que é Ipiranga com o Sanju agora tá verde ali a gente pode traçar gente, food truck só tem duas negócios abertas e a gente não vai, né? a gente vai explorar mais o downtown aqui então nós vamos andar por essas ruazinhas aqui, ó tá? eu vou levar vocês com a gente e onde a gente sentar pra comer eu vou contando então porque é tudo novo também porque a gente mora na cidade mas eu quase nunca venho fazer turismo e é bom quando vem visita porque assim a gente pode fazer turismo junto né? então eu vou falando pra vocês eu acho que já passei com vocês aqui um dia na minha vida enquanto eu moro aqui em Vence a Cola é um lugar gostosinho tem uma lojinha lojinha, gente eu acho que aqui é um pouco mais chique um pouco mais fino, sabe? tá gostando? mamacita é muito interessante esse centro ele é antigo mas ele é super bem conservado e é assim tem umas lojas bonitas interessantes uns bistrôs uns restaurantes bem bacanas e é tranquilo e é tranquilo, gente e aqui o estacionamento é gratuito você para na rua por duas horas pode parar de graça essa é a vantagem de morar em cidade pequena Orlando, eu quero estacionamentos gratuitos quando eu chegar obrigada agradeço passa amanhã tchau gente, a gente achou um lugarzinho aqui que é de salada chama assim, ó Soul Shop e você escolhe todas as coisas que você quer comer e você vai montando a sua salada deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês pra vocês entenderem melhor você escolhe quatro itens aí você pode fazer um wrap se você quiser aí você pode adicionar mais coisas aqui se você quiser chama Soul Shop fica aqui em downtown o que você pediu, mamãe? eu pedi uma salada você pode escolher quatro ingredientes eu expliquei você pode escolher uma cobertura e eu vou tomar um chazinho com adoçante e gelo poupando as calorias por que você falou assim gelo? porque eu tô poupando as calorias né minha gente? que aqui tá demais o gelo gelo gostaram? o que que o gelo vai influenciar? não, é pra que você vai sair e com limão também você não percebe que é uma coisa totalmente sem graça gente, ó chegou eu pedi um wrap eu pus umas coisas dentro ó ó no wrap achei tão interessante da mamãe uma salada de mamãe papacito já está degustando a sua salada depois umas uvas dentro nessa noção gente vai passar com a chique fruta n'ess fruta n'ess muito bem e esse daqui é o wrap vamos comer vamos comer porque está delicioso será? parece pelo menos um antiquário antiquário? ele é um mais ou menos ele tem uns móveis talvez sejam antiquário ou talvez sejam móveis de estilo né? não sei se algum se algum móvel aqui é realmente antigo uma loja francesa gente achei mas vocês precisam saber que esta mesa aqui que vocês estão vendo custa 7.900 dólares meus gentes presta atenção né? é pra combinar com os viates que estavam lá fora isso mesmo né? com os viates que estavam lá fora então é melhor a gente sair daqui pra onde mamãe? pra praia nós vamos pra praia agora eu falo pra gente na TJ Maxx ah bom isso Gente, a gente agora está na Better Beyond, esse nome pra mim não vai na minha língua. Eu vim aqui porque eu tinha um crédito de 16 dólares, mas eu não sei, não tem nada pra comprar aqui, gente, nesse momento, tudo que eu precisava já comprei, então nós estamos passeando, tem quadros legais, coisas legais, eu gosto dos preços da Kiss, eu já mostrei pra vocês, da outra vez a gente mostrou esses copos, eu esqueci de falar, o preço custa 13 dólares cada um, tem coisa pra casa, se você não conhece, coisas para casa, tem tudo pra casa, quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo, você pode montar a sua casa toda parte interna aqui, você faz uma casa completa e às vezes tem uns bons preços, eles tem cupons de desconto, então eu gosto de vir aqui, tem tipo várias coisas legais, assim, nesse momento eu não sei dizer pra vocês, mas, dica, todas as sessões, quando vocês vierem nas sessões, procurem no final da sessão, assim ó, que os clearances de cada sessão ficam nessas pontas, entendeu? Ó, aqui tá no clearance, por exemplo, era 200 dólares e tá por 169, só pra vocês terem uma noção, entendeu? Nas pontas, assim, ficam os clearances, então, vocês sabem que eu gosto de um clearance, né, minha jovem? Tá? Então, essa é uma dica que eu dou pra você que vem pros Estados Unidos e entrar aqui nessa loja, procurem os clearances em todas as sessões. Gente, já mudamos, tô aqui agora num lugar chamado World Market e olha o que eu achei, doce de leite, eu vou levar pra experimentar, pra ver se é bom. Aqui tá falando que é, tá até dizendo que é um produto que veio dos Estados Unidos, da América do Sul e ficou popular em todo o mundo e aqui tá dizendo que ele é embalado em Miami, então eu espero que seja doce de leite brasileiro. Eu vou levar, se alguém já, alguém conhece? Eu não sei se alguém conhece essa marca. Arequipe Cajeta, o que que é isso? Ai, ai, tô curiosa pra saber. Gaúcho Ranch, autêntico Argentina, produto argentino, hum, deve ser bom. Estamos em casa, chegamos. Qual o balanço? Mamãe passou batom, tá? Pra aparecer no final do vídeo, não foi? É, porque eu tava com uma cara já, maquiagem já tava, ó, toda desfeita. Fomos no shopping, né? Depois que eu mostrei pra vocês lá que a gente tava no World Market, olha só o que a gente fez, gente. É uma cabine que você entra na cabine e faz, olha as caras que a gente fez. Mamãe adorou, essa última, né? Essa daqui? É. Aqui dá pra ver melhor, ó, é... E é isso. Foi muito divertido, a gente fez um monte de careta, tirou a foto juntas, foi super gostoso. Qual o balanço do dia de hoje? É pra eu fazer? A balança? Eu que faço balança? Faz o balanço do dia de hoje. A gente saiu de... A gente já saiu tarde hoje, pra variar, porque de manhã a gente se enrola em casa, começa a fazer um monte de coisa. Aí a gente saiu... Onde você vai vir? A mãe... Pro centro da cidade. Fomos pra downtown, daí a gente passeia. Eu vou falar, tá bom? Tá bom, não tá lembrando, né? Tô lembrando, sim, mas pode falar. Pode falar. Qualquer coisa eu te... Eu te confesso. Você me ajuda, se eu esquecer. Isso. Então... Vai, conta aí. A gente foi no downtown, tiramos fotos, né? Tiramos várias fotos da cidade. Vou mostrar algumas fotos pra vocês agora, pra vocês verem. É. Algumas coisas que a gente tirou, tirei... Tá no Instagram também. Gente, tô com essa cara, mas eu estou exausta, tá? Estamos. Estamos exaustas. Porque cansa ficar andando pra lá e pra cá, né? É. Aí a gente foi comer lá naquele lugar que eu mostrei pra vocês. Depois a gente foi até a Best... Bad and Beyond. Bad, bad and beyond. Que eu mostrei pra vocês. Tudo já eu mostrei pra vocês. Esse é o balanço. Então, se você tá chegando agora e não sabe o que tem que fazer... O que tem que fazer, mamãe? O que tem que fazer, mamãe? Louca. Olha, se vocês gostaram, curte o vídeo, ok? E quem não é inscrito no vídeo, se inscreve... No canal. No canal. No canal, não no vídeo. Se inscreve no canal da Dona Consumista, porque a nossa meta é chegar a 50 mil inscritos até o Natal. É, mas a gente vai dar uma, né? Até o Natal tá muito perto. Não tá tão perto, não. A gente vai conseguir sim. Vamos torcer. Tá. Tá? Então, ajudem a divulgar o canal, dando um joinha se vocês gostaram do vídeo. Gostaram, né, gente? Vocês estão gostando dos voos com mamacita. Né? Mamacita, papacito, toda a família. Tu me faz muitos joinhas, muitos joinhas. Isso. E se você não é inscrito no canal, se inscreve em todas as redes sociais também, né? Vou pôr as redes sociais aqui pra vocês. Tem Instagram, tem Snapchat, tem Facebook. E tem Twitter, minha gente. Eu estou mostrando alguns takes no Snapchat. Amanhã, o que nós vamos fazer? Amanhã, descansar. Amanhã nós vamos descansar. Amanhã é de descansar. Sexta-feira é meu aniversário, já quase de dezembro, gente. Isso. Nós vamos lá pra Dust em um dia do meu aniversário. Então, sexta-feira é meu aniversário, por favor. Eu quero muitos presentes. Eu já... Ela já sabe que ela vai ganhar, que eu já prometi o presente dela. Mas o presente que eles podem me dar é curtir os vídeos, assistir os vídeos. Esse é o maior presente que eu posso ter, porque é o reconhecimento do meu trabalho. O reconhecimento que a gente tem de fazer os vídeos, de editar e de publicar. E eu sei que quando vocês curtem os vídeos, quando eu vejo que vocês estão assistindo o tipo de vídeo, aquele certo tipo de vídeo, eu sei que vocês gostam mais. Então, assim, eu vou procurar fazer mais coisas que vocês querem assistir, né, mamãe? Isso mesmo. A mamãe vai ter que ir embora. A mamãe não vai poder ficar aqui para sempre. Mas eu espero que vocês continuem me assistindo depois que a mamãe for embora. Não, sim. Depois eu volto, né? O ano que vem eu volto. A mamãe volta. A mamãe volta muito breve. Eu vou passar no novo, Natal, depois eu volto para o Brasil, depois eu volto para cá. Muito bem. Quando eu voltar de novo aí, a gente faz de novo, né? Faz. Os vídeos de novo, ano que vem. Então tá, mas mamãe não está indo embora ainda, tá? Então, se você quiser assistir mamãe mais vezes, se inscreve no canal, me acompanhe em todas as redes sociais e a gente volta em breve, tá bom? Isso mesmo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.